Senhor Vigário Pra dizer o que minha alma sente Como sofreste meu coração Minha esposa sem piedade eu abandonei E sem rumo a esmo trilhei Pelo caminho da perdição Já cansado pela triste amargura da vida Eu voltei rever minha querida Suplicar para dar meu perdão E ao chegar no momento em que abri a porta Minha esposa já estava morta Com lente e bilhete na mão Meu amor, eu sei que você regressará Em pedir para mim lhe perdoar Já cansado de viver ao léu Desprezaste o amor cristalino E você foi o meu assassino Eu vou morar com Jesus lá no céu E agora O remorso é quem me tortura Toda está em sua sepultura Faz sofreste ao nosso Senhor Perdoai-me Pelo erro que eu pratiquei Sou culpado, Senhor Sou culpado, Senhor Eu venci Porque traí Quem foi meu grande amor Pelo amor Amém Meu Deus Obrigado.